Emicida é nome artístico, por trás dele existe um cidadão, inventivo, revolucionário, crítico, que transformou realidade em inspiração. Você pode considerá-lo um sujeito de sorte, mas ele enxergou longe, fez mais do que cantar, transformou arte em suporte, porque empreender, parceiro, é mais que rimar. Agora segue o fluxo, que tem mais depois da vinheta. Leandro Roque de Oliveira nasceu numa casinha na zona norte de São Paulo. A vida, obviamente, não era fácil, mas como todo gênio, ou como todo louco, ele se acostumou a transformar a realidade em imaginação. Com uma mente fértil e a habilidade de contar histórias através de palavras e poesias, Leandro começou a compor músicas para que seus amigos gravassem e vendessem. A coisa ficou mais séria com a descoberta das batalhas de rap. Leandro venceu várias consecutivamente. Por exterminar seus adversários, ganhou o apelido de Homicida. Mas como uma marca não pode ter um nome ruim, ele deu seu jeito. Emicida começou a gravar em 2005, mas só foi lançar seu primeiro single, Triunfo, em 2008. O lançamento da música num clube próximo à Avenida Paulista reuniu 300 pessoas. Dez anos depois, o clipe dessa música já tinha mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Só que ninguém sai do 1 a 1 milhão sem fazer o corre. O primeiro álbum do Emicida foi feito por ele. Gravação das músicas, capa desenhada à mão e um sistema de distribuição bem analógico, conhecido como boca a boca. Com o preço do álbum custando entre 2 e 15 reais, Emicida vendeu cerca de 13 mil cópias. Nesse mesmo ano, ele foi indicado ao Video Music Brasil da MTV em três categorias. Melhor artista de rap, aposta MTV e videoclipe do ano. Não levou nada. Até ali, Emicida não havia gravado o álbum em estúdio. Não no modelo tradicional, porque preferiu o formato das mixtapes, mas caseiras e democráticas. Para solucionar essa questão, fundou sua própria gravadora, a Laboratório Fantasma. Depois, lançou um disco e inovou na formação do preço e distribuição. Convocou via internet e representantes de venda em todos os lugares do Brasil, estipulando o valor máximo de 5 reais por álbum. Ele foi o primeiro artista brasileiro a se apresentar no Festival do Coachella, na Califórnia, passando ainda por eventos gigantescos como Rock in Rio e SWU. Em 2011, voltou a ser indicado em três categorias no Video Music Brasil, dessa vez levando dois prêmios para casa. Emicida se mostrou um artista multiplataforma, compondo, produzindo, escrevendo livros, fazendo trilhas sonoras e, veja você, empreendendo. Em 2016, junto com seu irmão Fiotti e com o estilista João Pimenta, lançou uma coleção de roupas intitulada Lab, na São Paulo Fashion Week. O desfile trouxe a presença de modelos plus size, cabelos Black Power e um modelo com vitíligo, rompendo os padrões da moda. Em 2019, ele lançou um experimento social chamado Amarelo, que junta música, clipe e um mini documentário que mostra as histórias das pessoas que estrelaram o vídeo, todas moradoras de favelas e regiões suburbanas do Rio de Janeiro. Com o lançamento do clipe Silêncio, no intervalo do Jornal Nacional, Emicida conquistou um leão de bronze no Festival Internacional de Criatividade em Cannes, coisa que muita marca estabelecida por aí não chegou nem perto de ganhar. E assim, Emicida vai compondo a história de uma marca que não para de brilhar. Se você gostou dessa história e ela te inspirou, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário e se inscreve no canal para outros vídeos como esse. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho